O que devo fazer para me tornar um professor de boxe? Gente, o boxe não é igual uma faculdade, ou ele não tem faixa, igual o jiu-jitsu, que quando você é faixa preta você já pode dar aula, você já pode graduar outras pessoas. O boxe já é um esporte de combate, então ele é muito focado ao nível técnico e o quanto de experiência você tem e de conhecimento prático dentro daquela modalidade. Igual treinador de futebol, eu gosto de usar muito o futebol porque aqui no Brasil você sabe que todo mundo conhece futebol. Eu comecei a treinar artes marciais com 12 anos de idade e comecei a dar aula com 18. Porém, eu fui atleta, fui campeão baiano na minha categoria na época, mas eu não imaginava que eu ia virar treinador. Quando eu decidi virar treinador, eu busquei entender como funcionava o sistema didático do ensino. Porque uma coisa é você saber executar o movimento técnico, as esquivas, os golpes. Outra coisa é você entender toda a mecânica, todo o passo a passo, toda a metodologia de ensino. Porque existe uma metodologia, existe uma ordem de ensino da modalidade. Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem isso porque é muito bagunçado essa questão de artes marciais aqui. Porém, tem instituições de cada estado, que são as federações, que eles disponibilizam cursos de final de semana para a formação de instrutores de boxe. É um sábado e domingo, eles vão passar ali os fundamentos básicos do golpe, das regras e tudo. Mas são só dois dias. Então você já imagina que é muito pouco tempo para a bagagem que existe dentro do boxe. Mas eu recomendo sim que você faça, até para você conhecer outras pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Mas o que vai determinar o quão qualificado que você é, é o quanto você estuda em casa. O quanto você busca conhecimento, o quanto você busca entender do sistema metodológico do ensino, de fontes e tudo. Eu particularmente, eu me formei técnico de boxe, mas eu estudei muito, cara. Pô, ficava vendo vídeo da gringa, traduzia literatura russa, porque tem a questão da escola soviética, a questão de Cuba. Tem muita literatura em espanhol, que ajuda a entender como funciona a metodologia de ensino dessas escolas. Então, eu fiz os cursos, mas eu não fiquei preso ali, porque era muito básico. E tem academias que disponibilizam seminários com treinador. Por exemplo, o Pitu, que é o Ivan de Oliveira, que é, pô, um monstro aqui no Brasil, que hoje dá treino de boxe para a galera da América Top Team dos Estados Unidos, ali, que estão se preparando para o MMA, né? Tem o Matheus Alves, que também dá vários cursos no Brasil todo, que eu recomendo muito. Ele é o técnico da seleção brasileira atual, tem esse vídeo. E ele tem um conhecimento brutal, é um dos caras mais inteligentes que eu vi. Fiz curso com ele. Então, você tem que sempre estar fazendo curso com essas pessoas e buscando sempre aperfeiçoar o ensino. Então, o Brasil, graças a Deus, a gente tem treinadores maravilhosos, treinadores de alto escalão. E se você tiver a oportunidade de ir onde estão esses treinadores, você vai aprender. Mas, é aquilo que eu te falei, não tem uma fiscalização, não tem uma formação de começo, meio e fim para um treinador de boxe, infelizmente. Então, é isso que eu tenho a te falar. Se você quer ser treinador de boxe, você deve sim procurar essas instituições do seu estado. Tem muita federação, então, procura confiável. E buscar sempre ir nesses cursos, se especializando, estudando em casa, buscando ser melhor, melhorando sua visão técnica. Não precisa ser atleta para ser técnico de boxe. Até mesmo porque nem todo atleta vai ser um bom professor. Da mesma forma que nem todo treinador foi um bom atleta. Tem treinadores que, pô, um exemplo, Lucas D'Amato, que foi o treinador do Mike Tyson, ele não foi um atleta exorbitante, monstruoso, que teve fama. Ele foi um treinador incrível, um treinador que marcou a história. Então, não se prenda a isso, ah, eu nunca competi, nunca fui campeão disso, daquilo, então eu não posso ser treinador. Cara, eu recomendo que você entenda de boxe. Lutar é importante, pelo menos você tem que saber como é passar por uma preparação para a luta, porque se você pegar um atleta, você tem que entender qual é o processo que ele vai passar. Tipo assim, os medos, as angústias, as raivas. É importante você ter passado por aquele processo para você ter mais autoridade para falar. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te responder. Tamo junto, valeu!